Ae marombas, aqui quem fala é o Jason e hoje é dia da Arnold Classic, eu não pude estar presente, mas nem por isso eu vou deixar de postar um vídeo para vocês. Hoje eu vou falar sobre o ciclo que o Scarpelli mencionou há algumas semanas, eu vi o vídeo há dois dias atrás e achei por bem que seria muito interessante explicar ele, uma vez que o Scarpelli como o maior vlogger de musculação tem uma influência muito forte sobre as pessoas e eu tenho certeza que muita gente vai acabar querendo fazer o ciclo que ele mencionou. Eu não vou criticar ele nem nada do gênero, como alguns devem estar esperando, o meu objetivo aqui não é esse, é fazer o que ficou faltando no vídeo dele, que é explicar como seria aquele ciclo e principalmente salientar que se trata de um ciclo avançado e que se você é um iniciante não deve se submeter a esse tipo de protocolo. Eu já peço também de antemão que me poupem dos comentários de que quero me promover nas costas dele, mesmo porque o objetivo aqui é ajudar quem quiser fazer esse ciclo a não se dar mal. Antes de mais nada, eu quero dizer que a maneira que eu vou descrever aqui é somente uma suposição, já que ele não mencionou as quantidades de fenilpropionato de testosterona e de durateston a serem utilizadas, então eu tive que supor a quantidade para montar o ciclo. Para quem não viu o vídeo em questão, o ciclo que ele passou consiste em 30 ml de propionato de testosterona, 30 ml de trembolona, 10 ml de masteron, 10 ml de boldenona e uma quantidade não especificada de fenilpropionato de testosterona e durateston. Na minha suposição, vai ser necessário 16 ml de durateston e 28 ml de fenilpropionato. Existem muitas combinações possíveis e, na verdade, o que mais complicou para mim foi a baixíssima quantidade de boldenona. Acreditem se quiser, porque está muito pouco esses 10 ml. Eu suponho que o ciclo tenha uma duração de 10 semanas e o protocolo seria o seguinte. Da semana 1 a 8, 100 mg de fenilpropionato de testosterona aplicada dia sim de anão, 500 mg de durateston por semana aplicado em dois dias separados e 110 mg de trembolona aplicado dia sim de anão. Isso da semana 1 a 8, hein? E da semana 7 a 10, 100 mg de masteron aplicado dia sim de anão juntamente com 100 mg de propionato aplicados todos os dias. E no caso, 600 mg de boldenona aplicados por semana. Mas como eu disse, o caso da boldenona é muito peculiar. Talvez seja apenas 200 mg por semana durante todo o ciclo, mas como eu disse, seria uma quantidade muito baixa. Também existe a possibilidade dessa boldenona ser aplicada nas duas ou três primeiras semanas e a trembolona entrar a partir daí até o final do ciclo. E se o ciclo for de 8 ou 12 semanas, tudo isso mudaria. E não vai rolar de eu ficar aqui divagando sobre as possibilidades. Mas como dica para alguém que pretende seguir esse protocolo, eu recomendaria utilizar não só a 10 ml de boldenona e sim 30, sendo 600 mg por semana ao longo das 10 primeiras semanas. Juntamente com isso, seria bom esticar o uso da durateston até a décima semana também. Mas eu não sou nenhum guru das drogas, então fica aí apenas uma opinião. Outro detalhe interessante que eu acho que eu devo citar é que, como vocês perceberam, se trata de um ciclo para ganhos mais secos. E consequentemente, o número de aplicações é muito grande. Para esse caso, é muito recomendável que você aplique em mais de um ponto. A maioria das pessoas que eu conheço somente sabe fazer aplicações nos deltoides. No caso desse ciclo, eu recomendaria pelo menos utilizar 3 pontos. Os dois deltoides, os dois glúteos e o vasto lateral. Eu vou colocar na descrição o protocolo nos moldes que a maioria de nós já conhecemos, para quem não tiver entendido na minha explicação. Novamente, eu quero salientar que para réis mortais como a maioria de nós, se trata de um ciclo muito avançado. Por vezes, você vai estar mandando 850 mg de testosterona por semana. Isso é uma quantidade extremamente agressiva para iniciantes e até mesmo para quem tiver 1 ou 2 ciclos nas costas. Então pensem bem antes de queimar a largada com um ciclo assim. Eu espero ter ajudado os mais desavisados e também espero que não seja muito xingado aí nos comentários. Mas aí é isso, se gostou e não está no canal, basta se inscrever. Não esqueça de avaliar, se possível dá uma favoritada. Confira os links na descrição. Valeu, um abraço e até mais.